O que? Tá, poxa! Tá pegando fogo, bicho! Rapaziada, ó! O Jairinho pegou espipa lá no morro, lá, cortou e aparou-se, lotado! Mano, ele tava com a linha fio 4, e é o seguinte, hoje ele vai subir esse latão daqui da igrejinha aqui, mano. Mano, que... Mano, esse aqui, ó, tem a linha lisa ali, eu acho. Com a linha... Com a linha áspera. Três passadas. Oi! Tem a linha lisa no chão, Júlio! Oi! E a coisa que o seu irmão se envergonha é por causa da fumaça que tá tendo aqui. Mano, que barulheira de polícia é esse aí, mano? Você imagina? Nossa senhora, rapaziada, eu acho que vai ficar mais ruim pra gravar, mano, com essa fumaçona aí. Mas atrás do céu, o que? Três do céu, o que? Eu vou falar aqui, no que? Três, trás, trás, trás o que? É, rapaziada, se tiver... Eita, 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 Paulina, Paulina, Paulina. Rapaziada, eu não sei se vai ficar muito ruim, mano, ó. Pra gravar, mas eu acho que vai dar pra gravar suave ainda. Ali, 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 ó. Olha aqui, ó. Olha a pauleira, olha a pauleira, Joãozinho, olha a pauleira, Joãozinho. Cadê? Olha a pauleira aí, Joãozinho, olha a pauleira aí, Joãozinho, ó. Ai, eu não quero saber que eu sou... Sério? Olha, mano, os caras estão queimando... Ô, o jogo tá velho? Os caras estão queimando borracha. Então é isso, ó. Mano, linha, coice de mula, três passadas, fio 10 áspira, rapaziada. Essa aqui, mano, o carro passou em cima, mano Sorte que não quebrou a roca, rapaziada Olha isso aqui, mano, ó Mas, vamos aí Mano, até agora ninguém testou essa linha pra valer Ah, não, você testou, né? Você cortou pra pila com ela, né? Poxa, pra caramba Mano, olha que combinação perfeita Olha isso, rapaziada O que, Jão? Eita! Ô cruzão, ô cruzão Ó, amarra a biola, Jão, ó Isso, foda Calma aí, rapaziada Tô até tampando vocês aqui, se quiser Então, é isso, ó Vamos tá... Pegue um botecão bom, ó Ela tá carioca, vai ficar como? Aquele modelo brasileiro Então, vamos aí, rapaziada Vamos embolar o Jãozinho Aí, Jãozinho, se cortar esse pipão aí Tá ligado, né, Jãozinho? Já vamos partir pra negociação Como é que funciona os tubinhos? Como é que funciona, Jãozinho? Três tubinhos, pimenta Tá, peste Três tubinhos, Jãozinho? Nenhum tá lá, não, não, mano Esse chiro aqui vai fazer ela passar mal, mano Não papo Olha o Jairinho, não dá nem pra ver o Jairinho mais, Jão Tá, poxa Olha o latão Eslatão, Ibrahimovic Depois eu... Toma Toma Subiu o pipa Olha lá, mano, o peixinho não manda a busca Olha lá, olha lá, olha lá Quem é que tá laçando ali? Onde tá dele? Ali, ó Oxe, Luquinha, sai daí, loucão Tá doidão, hein? Aí, laça com o cara aí, Luquinhas, ó Tá com chileira, Biel? Espera o Jairinho enrolar, descarregar aqui e você já enrola Vai na mão, Luquinha, puxa essa bosta Meu Deus, que fumaceira, rapaziada Pô, a coisa tá ruim demais, rapaziada Pra ver na câmera Mas massa, vamos aí, vamos aí, daquele jeito Oxe, ele tomou o Luquinhas? Não Olha o latão Então é isso, ó Descarregando a pura aí, ó Quem quiser adquirir a sua linha ali Coisa de mula Mano, tá quebrando todas as linhas aí Tá cortando, é a melhor que tá tendo Então, ó Quiser adquirir a sua Vai tá na descrição O link da loja deles, direto, rapaziada Lá você já vai cair no site É 100% de confiança Entrega pra todo lugar do Brasil E macha Ô, Joãozinho, tá com medo, Joãozinho? Mete linha aí, Joãozinho Dei linha pra você descarregar, meu parceiro Deixa vir, filho Deixa vir, filho Vocês cortam Vamos aí, vamos aí, rapaziada Tá com esse bula É, é daquele jeito Tá com ela aí, ô, Joãozinho? Tô, olha aqui, ó Cadê? É do tubinho ou é da roca? Tubinho Tá, poxa, mas também tá bom, hein? Olha aí, eu tô desculando É isso, rapaziada O Joãozinho tem que enrolar direto da roca Ele só enrolou uma vez Depois eu vou deixar você escolher uma lá Pra você enrolar, Joãozinho Demorou? Olha aí, João Essa daqui mesmo Tá na linha, isso aí, Joãozinho? Tomou, Joãozinho, rapaziada Ó, para o dele, Luquinha Ó, para o dele, Luquinha Luquinha, você é ruim demais, viado Traz a carretilha pra me amarrar na rua, aí Sabe nem desbicar, viado Traz aí Vamos lá, vamos lá Pra me empinar Luquinha, olha o Luquinha O Luquinha vai cortar O Luquinha vai cortar, eu confio Tá na linha, não? Não Olha lá, rapaziada Nossa, o Luquinha tomou, João Lotado Já puxa, que os caras vão comer, tá? Olha lá, rapaziada Ele quer vir agora Ele quer vir agora Ele quer vir agora Ele quer vir agora Ai Xuxa, tá louco Olha lá, Joãozinho O cara tomou lotado, mano Eu até puxa, Luquinha João, se essa linha está estourada Eu vou ficar bravo, mano Qual? Essa aqui, essa Essas caixas aqui, rapaziada Olha aí Olha aí, olha Vai vindo você Nossa, que fumaceira Agora esquentou, João Vai, vai, vai Rapi, rapi, rapi Vai, rapi Vai, rapi Ave Maria O Jair laçando Grava, Júlio Grava Grava Hoje eu tô fazendo o quê? Vai, vai O Jairinho Agora Você tá pra lá dele, viado Nossa, o pau quebrando aí O Biel Aí, aí, Biel Lontado aí, Biel Lontado aí, Biel Lontado, lotado O monstro Olha ele vindo aí Olha ele vindo aí Olha ele vindo aí Olha ele vindo aí, ô Jairinho Olha ele tá aqui, Júlio Júlio É? Olha ele tá pra lá Ó, fazer que não Pra fazer com os moleques Daqui de creche Deixa os caras arrastar e voltar Quero ver, quero ver, hein, mano Quero ver, hein Tá, poxa Já vai tá tudo Fica fedendo, queimado Vamos aí, vamos aí, rapaziada Ó, se ele jogar, eu tô ferrado Olha o meu, tá Poxa, ele jogaram Linha pra mim Seria, hein O cheiro tá botando o que? O meu? Tá, né, Júlio? Ah O Luquinha Fala assim O Luquinha Fala, tá Luquinha, não Eu dei o tequinho Vai descer daqui Até ele Olha ele descendo Ele vai descer, ele vai descer Vamos aí, vamos aí, rapaziada Era pra ele tá com a Fio 4, mano Só que aí eu peguei essa daí Pra ele, pra combinar com o Pipo, mano Mas vamos aí, tomara que Mano, ele tá arrastando o que, tio? Não tô vendo o que Ele quer arrastar os caras Ele quer arrastar os caras, Jão Olha ele cortando amarelo Olha ele cortando amarelinho Olha, para, Rogerinho Ó Cuidado se não parar pela linha Mano, ele lotado, Jão Já era, deixa eu passar Esquece, filho Sai daí, sai daí, loucão Sai daí Você já para ali E aí, e aí Como é que você desenroça o senhor De lá de baixo Paramba, bicho cagão da Prila Olha ele vindo de novo aí Estouro, já deixa aí Um reserva aí Ela mandou um, ó Vamos ver se o Rogerinho vai parar É, o vermelho tá na bota dele Olha a linha do vermelho Olha a linha do vermelho Olha a linha do vermelho Vai cair, vai cair na linha dele O peixão não vai não? Você já parou pela linha ainda Não parou? Não Ixi, essa linha vai serrando aí Viu, ó Ô, 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 ô O Rogerinho Tá na baseira, tá na baseira Tá na baseira, tá na baseira 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 Ah, aquele ali não vai vir não Olha lá, olha lá Olha os outros Olha os outros Entrando ali Do peito do Pipa Eita a porra Então o Pipa Sabe o Pipa Pega não Pega não Tá com muita barriga Jão, se você cortar esse Pipa Eu vou zoar tanto, mano Vontade de voltar Cozão E arrastar na mão Tem coragem, não? Tem coragem, eu tenho, né Poxa, ele estourou ali Sim, é Pra você enrolar aí, ó Tomando ela pro Pipa, rapaziada Nem tá vendo a linha do Pipa vermelho Ó, manda daqui, Bion Manda daqui, o outro Tá daqui, Bion Vai atrás, Bion Dois, o outro Eu queria tá lá na rua, Bion Apara o peixinho Apara o peixinho Apara o peixinho O outro dá O outro dá O outro dá pra te aparar suave É Não mais Ó o Pipa, ó o Pipa Olha o meu descendo E a casa Fudeu, foi tudo Vai cortar ele Confio Não dá, Bion Volta na mão desse cara, viado Ele vai pegar o seu aí, ô Jani Volta na mão dele, Jão Se dane Passa a volta por baixo Tomar, você sobe o peixão aí, ó O Bion tá com dois Aí, ó Dois peixões soprando aí Pegou? Passa a volta nesse cara, ô Jani Passa por cima ou vou botar por baixo? Por cima, por baixo mesmo Não, ele tem que abaixar mais o dele, cara Que aí você volta rapidão e só toma Vamos aí, rapaziada Vamos ver, né Virar mais um pouco Aí, rapaziada O Rogério falou que vai ter que dar Fazer a volta nele Vamos ver Vai entrar na linha dele assim, ó Eita loucura da Priula, ó Poxa, a linha dele tava nessa altura, viado Tá Priula, Jão Ele vai junto, ele vai junto, ele vai junto Vai, faz a volta na linha pra ele ir junto Faz a volta na linha pra ir junto Vai, vai, faz a volta na linha Vai junto, vai junto Agora ele vai junto, ó Pegou na linha, ó Vai junto, ó Ó Vai esticando a linha, ó Falei E a linha dele vai cair por aí, hein A linha dele vai cair por aí, hein Puxa, o dele foi mais lotado que o nosso Se ferrou muito A linha dele não cai aqui não, rapaziada Difícil, mano Mas, macha Vamos aí, rapaziada O Rogério vai subir outro peixinho aí, mano E vamos que vamos, hein Ó o pau quebrando, ó o pau quebrando, rapaziada Cortou e aparou Cortou e aparou, mano Cê é louco Tá abriu, lojão Vamos aí, vamos aí, rapaziada Ó lá, pega, pega Ó lá, vai lá no peixão lá, viu Estourar, estourou Cê tá ferrado Mas se não apara, não Ó o Jânio, que ele não apara, ó Ali, rapaziada Cês acham que ele apara ali? Não apara ali, cê me dá o quê? Não dá nada, já caiu no chão Já era, fi Ó o Biel O Biel vai laçar lá embaixo, olha Vamos ver, rapaziada O Biel, ó O cara come uma linha ali, adoidado, hein Fícil, o Morrelo já sai puxando, fi Nem espera Morrelo, eu acho que vai cortar Caralho, Biel Não foge, foge da porra Eita Olha lá, olha lá Rapaziada, é o Biel Aí, aí, ó Desce agora um dele A Biel, ele quer afundar o dele Vai tomar no... Ah não, rapaziada Ele não dá Ah, Biel, tem que começar com esses caras aqui não Olha o Biel, rapaziada Tomou, Biel Vai, fi, já puxa Já puxa Já puxa Que aí é com a linha, hein Pode puxar, fi, pode puxar Vai, fi Chegou nem na verde ainda O cara vai comer a linha Certeza, fi Ó, o Jair não vai laçar lá pra finalizar a imagem, rapaziada Vamos aí, mano Olha o Jair não doido Pegou? Ah, pode pegar uma coisa aqui, ó Quer ver? Boleira da Prila, rapaziada Você cortar ali, João Você vai cortar e vai parar Ixi, ali ele esquece, rapaziada Olha lá, ó Já aconteceu Você cortou? Vai pra frente ali pra não estourar no nó, João Eu acho que você cortou, hein Eu acho que ele cortou e enroscou, rapaziada Que tava subindo pipa ali ainda Eu cortei, mas enrosquei Viu? Faz a mesma coisa comigo Vai tomando rápido Não puxa em cima da minha, não Olha lá, cortei e aparei Que cagão da Prila, João Eu sabia, meu parceiro Ai, não é cagado não, bicho Vai puxar na, 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 devagarzinho, devagarzinho Você vai trazer os dois Cagado da Prila Eu sabia, rapaziada Eu vi Ah, não Caralho, ainda falei pra não puxar assim Olha lá, ó Pega, rapaziada Trazendo os dois Daquele modelo brasileiro Tá lotado o outro? Puxa, Rogério, pra não noscar Nossa, cara Que ele vai vir pra cá Puxa, Rogério, pra não noscar Vai, vai, vai atrás aí Vocês aí, ó Vai atrás vocês aí, ó Olha o cara achando que vai parar Caralho Ixi, Maria Ah, não Aí, perder ali, é Toma, rapaziada Pega Não precisa não Já tem a thumb já Lotadão, hein Ai, Calica Vamos desamarrar aqui Macho, rapaziada Mas é isso, mano Vou tá ficando por aqui O Jairinho cortou e já parou aí, ó Olha como é que ele já parou Cortou e já parou, rapaziada Olha como é que vem aqui, ó Preso assim, ó No estirante, ó Ele vai ficar com os peixinhos aí Pra ele empinar E eu vou pra casa, mano Tá muito frio, rapaziada Não tô aguentando esse frio, não Então espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se quiser adquirir a linha coisa de mula Link da loja na descrição Passa lá Que, mano Linha top Preço top também, rapaziada Fala que veio por mim O Instagram dele também vai estar na descrição E é nóis Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Forte abraço E falou